Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou Renan E pessoal, o negócio é o seguinte, bora jogar aqui rapaziada Jogar um Overwatch 2, meu truto, um Kiadas Demorou 15 minutos pra achar a partida aqui, tamo no segundo dia, não é o primeiro dia? Depois do lançamento da terceira temporada, meu parceiro Bora lá pessoal, como é que aconteceu aqui, bora de suporte mesmo Mas né, ainda bem que agora tá de dia nesse mapa aqui, hein Na temporada passada tava nublado, parece que tava chovendo, tava feio, hein Meu Deus do céu rapaziada, foram 15 minutos pra achar a partida, mano 15 minutos pra achar a partida, aí o cara quitou Ai meu Deus do céu rapaziada, meio tanto sacanagem, velho 15 minutos pra achar a partida, e o cara quita, mano, bora lá, né Mais 15 minutos de fila, bora voltar a deitar ali, mano, porque dá tempo de assistir uns 10 vídeos ainda Beleza pessoal, voltamos aqui, voltamos, voltamos, voltamos E não demorou tanto pessoal, demorou, acho que foi uns 5 minutos por aí Pra achar a partida, bicho, na moral rapaziada, sacanagem esses caras, velho Já tá demorando demais pra achar a partida, aí os caras vão lá e quita Vamos ver agora, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai melhorar aí A Kiriko, pessoal, eu vi que a Kiriko, ela não tá tão boa assim Quando tava na segunda temporada ali no começo dela Aqui na terceira ela já não tá tão boa assim Mesmo assim ainda dá pra usar ela Agora Eu acho que eu vou usar mesmo a Ana, velho A Ana, eu tô vendo que ela tá bem mais indispensável É porque tem muito Doomfist, muita bolinha Muito tanque chato agora Aí a Ana tá E sobre a saindo sobre os outros suportes Pelo menos eu acho, mano Também tem a Mercy, a Mercy tá muito forte, velho Por enquanto, né, por enquanto Ela tá mais forte, eu acho, na segunda temporada Agora não Eu não sei se ela tá tão forte quanto Bora lá, doidão, vem aqui Dá um cheirinho aqui, velho É legal, piso voltar com esse mapa aqui, pessoal Havana Eu tinha saudade desse mapa aqui, mano Legalzinho ele, ele é bonito esse mapa aqui Pega alguém, será? Nossa, não tinha ninguém ali Apertar o Will Ô cara, para aí, velho Para aí, meu cruta O cara lá em cima, mano Nossa, se eu acertasse um já era o cara, hein Ai, tanque vai morrer Brota, tanque Brota, brota Brota, é triste Acertei, acertei Acertei Bora, tropinha Eu tô sentindo que os tanques estão mais fraquinhos agora, pessoal Eles nerfaram os tanques mesmo, né HP e tal Ai, tô sentindo que eles estão bem mais fracos Tá bem mais fácil de matar eles agora Ai, velho Tô sem minhas munições O cara tá focando eu Praticado é meio vesgo Ai, Matrix Eu vou fazer Matrix O cara tava me focando ali Ai, ai Tá bom, tá bom Talvez eu possa trocar aqui, hein Depois é uma Kiriko Também também balanceado lá, né Acho que não precisa fazer Kiriko, não Até porque a gente tem uma Zari A Zari coloca aquela barreirinha dela e para, ó Bagulho roxo Tá, Ana Vai morrer, cara Safado Quem tá com quase ult aí A Zari A Zari O Spellot tá de ult nela Ai Nossa, pegou ainda na cabecinha, velho Peraí, o cara ultou? Nossa, mano O cara ultou Parece que eu fui tiro nele Mano O que aconteceu com a ult da tiazinha ali? 800 de damage É, o carinha não tá conseguindo jogar muito bem ali, não E olha que a gente tá curando Eita, deu uma travada aqui Eita, o Live Pick travou o bagulho aqui, mano O kill é foda Calma aí, minha tropa Calma aí Nossa, o cara morreu já Mano Os caras estão espalhados de mim Nossa, velho O cara morreu Meu Deus do céu, velho Estamos sendo humilhados, pessoal Sabem que a gente tava humilhando na partida passada, mano? Agora a gente vai ser humilhado Meu Deus do céu, velho Ai, é triste, hein, rapaziada Ai, ai Era uma partida ganha lá, hein Dá pra passar aqui pra trás O cara vai morrer ele de novo E o tanque não troca, né, velho? O tanque não troca Deixa eu taque no cara logo, velho Tô tendo o cara errado ainda Mas tá bom Aparece, cara Aparece, aparece Ah, mano O cara tá se escondendo ali, velho É triste, hein Ih, já era Errei o cara ainda Ai, mano O cara pegou o Winston só agora, velho Agora não adianta mais, né, mano Agora não adianta mais, né, velho Ai, meu Deus do céu Começando a terceira temporada Na pior forma possível, velho Meu Deus do céu Por que potencia essa progueria? Nossa, mano Dá licença, cara Ai, ai, ai O cara tá falando mal do Reaper ali Qual que é a patente desse Reaper aqui, mano? Deixa eu ver 1500 de damage Temporada 2 Puxa O cara nunca jogou ranqueado? Mano, não mostra Deixa eu ver aqui Temporada 2 Não mostra Puxa Sigma Depois não tem espaço pra jogar Porque é ruim Contra 2 hitscando no high ground Realmente, mano Esse tanque aí O cara é sem noção, velho Pegar a Zearia ali O cara foi burro Burro demais Burro demais O que eu faço aqui agora? Kirika O cara já pegou Kirika Eu tava adiando aqui O hitscan e saco as Reaper Os caras iniciam em inglês E terminam em português É engraçado isso aí Do nada Os caras estão falando em inglês E depois já estão falando em português Em espanhol, tá ligado? É só o Debbie Lloyd Nessa zanqueada aqui, mano Por Deus, irmão Ele ainda pegou Uma Widowmaker aqui, ó É triste, hein, pessoal? Peguei o Reaper pra tentar botar Alguma pressão Not Yankee deles Porque o nosso não bota nenhuma Realmente, velho Usar ele é contra o coisinha lá Eu não acho muito bom, não O Winston é melhor Por causa que o Winston tem a barreira dele A barreira dele atrapalha A pedra do coisa E as bolinhas dele Eu acho que ele tá brigando, Lender Aí já lascou E tá É bom que ele tá com azar E tem esse negocinho Pra tirar o bagulho roxo O que esse cara foi Pra pegar o Widow, mano? Meu Deus do céu Tomara que eu queimei minha limpa Com essa Widow, hein, velho Na moral Ai, pô É necessário pegar o Widow aqui Tem que ficar precisando De muita Muita segurança aqui, velho Vou ter que segurar Até não criar mais aqui Errei Tá todo mundo curado? Tá É bom que aqui é bem aberto, né? Aí dá pra focar mais Essa Essa fara Ah, mataram o cara Nossa, velho Tá na moral, bicho É GG, mano GG Que time ruim, velho Meu Deus do céu Ai, o cara O cara matou um Até agora, hein? Que bom Primeira coisa, pessoal Matemaking bom, mano Que ia ter na terceira temporada Cadê, rapaziada? Mano, Blizzard Cadê o matemaking bom, velho? Cadê o matemaking bom? Parece que pioraram o matemaking, mano Pelo menos nessas Duas partidas que eu joguei Até agora Da ranqueada Eu vi E parece que o matemaking piorou, pessoal Essa é a verdade Porque, pô Caiu os caras Bem sem noção, né, mano? Os caras bem sem noção Então, pessoal Aí sim, mano Manqueada aqui Tá triste, hein, velho Mano, na moral, mano Dá até tristeza Sim, velho Esperei 20 minutos Pra achar a partida E Foi isso, mano Duas partidas Uma eu ia estompar Os caras quitaram lá E outra ia ser estompado, velho Ah, não, pessoal Na moral, mano Isso aí dá tristeza, velho Isso aí dá tristeza, mano Ai, me dançou Overwatch, Overwatch Mano Vamos ver, pessoal Tomara que melhorem, né? Porque realmente parece que essa Matchmaking deles aí Não tá bom, não, mano E olha só, pessoal Aqui aparece 7, 10 minutos Mas demora muito mais que isso É raro Achar a partida nesse tempo aqui A maioria das vezes Demora mais que isso Fora que Vocês viram, né? Tá caindo o pessoal aleatório Não tá caindo os mesmos, cara Quer dizer que O matchmaking Tá pegando o pessoal aleatório Só que Não tá sendo com o tempo bom Tá demora pra Pra achar a partida E não é uma partida boa Então, né, pessoal Vamos ver, né, mano Ver se vai melhorar aí com o tempo Mas o jeito que tá, mano Tá triste, hein, velho Tá triste, tá triste Ai, ai Esse tipo de partida Eu nem gosto de postar, pessoal Eu não gosto de postar Esse tipo de partida Porém Eu também quero que vocês vejam A realidade, mano Do que a gente tá passando aqui Ó aquele skin aí, mano Essa skin tá da hora Essa skin Pelo menos as skins Os caras fizeram bom, hein, mano Mas se matchmaking Sei não, hein, velho Sei não, sei não, pessoal Até mais, velho Até mais Eu não ia postar esse vídeo aqui, mano Mas Eu quero que vocês vejam também O que eu tô passando aqui, mano Porque tá triste Tá triste a situação aqui, mano Falou, pessoal aí Falou, falou Eu tô passando aqui, mano 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 Eu tô passando aqui, mano